O que é o coração? Quando ouvir alguém chorar Afinal, problemas todo mundo tem Guardo o coração bem longe do olhar Para não se iludir com quem se aproximar As palavras podem ser Até sem parecer Armadilhas que vão lhe fazer sofrer Quando o sonho se desfaz Sei que as mortas ficarão Mais a força de sonhar Continua em suas mãos Continua em suas mãos Sonha com o novo de suas mãos Guarda em Cristo os planos do seu coração Ele é restaurador de corações Seu amor não enfraquece Sua força permanece O amor de Deus refaz o coração Quando o sonho se desfaz Quando o sonho se desfaz Sei que as mortas ficarão Mais a força de sonhar Continua em suas mãos Continua em suas mãos Sonha com o novo de suas mãos Sonha com o novo de suas mãos Guarda em Cristo os planos do seu coração Ele é restaurador de corações Seu amor não enfraquece Sua força permanece O amor de Deus refaz o coração O amor de Deus refaz o coração O amor de Deus refaz o coração Sonha com o novo dia em suas mãos Guarda em Cristo os planos do seu coração Ele é restaurador de corações Seu amor não enfraquece Sua força permanece O amor de Deus refaz o coração